Promoção no preço do ingresso. O Atlético busca a vitória. Reabilitação desse campeonato brasileiro porque vem a Copa do Brasil na quarta-feira. Duas mudanças em relação ao time que perdeu para o Flamengo. A volta de Leonardo Silva na zaga e a mudança esperada. André no lugar de Jô. O técnico Levin achou por bem dar uma oportunidade para o André. Vitor, Alex Silva, Leonardo Silva, Gemerson e Pedro Botelho. E aí, Josué, Rafael Carioca, Tardelli e a presença de Dátulo. Na frente, a novidade. André com Mike Suel. É com vocês. É, você que vai trabalhar nesse jogo aí, não vai, Nel Lima? É, mas vai ser o Milton Naves. É o Milton? É o Milton Naves. Ixi, Maria. E aí, você vai trabalhar, Brucão? Gol! Vamos trabalhar. Você fica direto, né? É, hoje é direto. 24 horas lá. 24.